Olá torcedores apaixonados pelo Vasco, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações, assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Situação de Medel vem à tona no Vasco e liga alerta. Torcedores foram à loucura com situação de Medel. O Vasco pode ter um grande problema para a sequência da temporada. A equipe comandada pelo técnico Ramon Dias vem de uma crescente no Campeonato Brasileiro, mas ainda segue na busca de sair da zona de rebaixamento, já que está na 17ª posição com 27 pontos, um a menos do que o primeiro fora da zona incômoda. O chileno Guéuri Medel será julgado pela expulsão na partida contra o Santos, na Vila Belmiro, no começo de outubro, segundo informações do jornalista Gabriel Rodrigues, do futebol na veia. O zagueiro e capitão do time se envolveu na confusão após ser a de Soteldo no campo. Medel recebeu o cartão vermelho direto e, de acordo com o árbitro Anderson Daronco, o jogador foi expulso por empurrar Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. Medel será julgado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que consiste em praticar agressão física durante a partida. A pena prevista é de suspensão de 4 a 12 jogos. Após levar o cartão vermelho, o zagueiro foi desfalque contra o São Paulo, que terminou no empate sem gols, em São Januário. Ainda assim, empurrar um adversário não aparece neste artigo citado acima. Os exemplos agressão física e empurrar assintosamente um adversário aparecem no artigo 250, com pena de suspensão de uma três partidas, o que seria mais leve para Medel, como publicou o jornalista. Ainda segundo o portal, o julgamento na 4ª Comissão Disciplinar do STJD foi marcado para a próxima quinta-feira, 19.